Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um videozinho do canal TNF Aquele video da nossa série em busca do time galáctico, vou falar um pouquinho pra vocês Dois temas, o primeiro o que eu estou fazendo aqui no nosso time, os passos que eu fiz de ontem pra hoje E o segundo e mais importante, é muito importante que eu vou mostrar no video pra vocês Muita gente não sabe disso, como que faz pra colocar os jogadores rápidos no DME Como é que eu faço cara? Eu estou fazendo DME as vezes na live ou no vídeo e o pessoal pergunta TNF, como é que eu faço pra colocar ligeiro que nem tu faz os jogadores? Porque leva muito tempo a colocar um por um Então fica até o finalzinho do video que eu vou mostrar como que eu faço pra fazer esses DMEs um pouco mais velozes Antes de ir com o video, aquilo de sempre, se você é novo aproveita e se inscreve Se você quiser apoiar o canal, quiser apoiar o nosso trabalho Se você curte o nosso trabalho galera, vem pro nosso grupo VIP Botando na tela pra vocês aí o nosso banner É meu décimo ano jogando o modo Ultimate Team E eu criei esse grupo VIP pra ajudar a galera com dicas de trade todos os dias E também, além daquela dica de trade Vocês tem o suporte pra conversar diretamente comigo Ganha uma análise do time Sempre que tem alguma dúvida de algum jogador, vocês podem perguntar pra mim também O link tá na descrição desse vídeo O primeiro link é só mandar uma mensagem TNF, eu quero participar do grupo VIP Que aí eu vou explicar como que faz É uma salidade bem baratinha, mano Doze reais e você vai fazer parte aí do pessoal que tá sempre me apoiando aí no nosso trabalho Beleza? Obrigadão pra todo mundo Bora pro vídeo então São duas coisas aqui galera Primeiro, o que que eu tô fazendo no meu elenco? O meu elenco não mudou de ontem pra hoje, segue sendo o mesmo É... Aqui o Baino, aqui Gittens Acho que é assim que se chamam os Gittens Eu chamo Gittens, pronto Ele vai subir de overall pra 89 A gente tá esperando só ir dar um upgrade nele, né É... Vocês viram tirando o DLA ali no vídeo anterior E... Galera, eu tô fazendo o DME Do um titi na zaga Vai entrar no lugar de um desses dois Eu vou ver É... Em qual dos dois eu vou trocar depois, né Não vai ser agora E... Do meu time hoje galera A maior dificuldade Os jogadores mais fracos que eu tenho Realmente é a dupla de zaga Embora ambos são muito bons No escanteio Às vezes faz gol de cabeça, né Então... Eles me ajudam nisso Mas... A dupla de zaga Tá deixando a desejar, mano Então... É... Vou tirar aí Esses dois Ou, na verdade Um desses dois zagueiros Vai sair fora Vai rodar Eu não sei qual deles ainda E o outro que vai entrar Vai ser um titi na zaga É... Pra dar um pouco mais de Digamos assim Um pouco mais de Força Não só no overall Mas no elenco também, né Pra dar mais segurança Um pouco na zaga Eu acredito que seja um bom jogador Pra um time que tá começando Que nem esse, né Já cairia como uma luva ali Ele é francês Então ele vai linkar de boa Porque tem o Theo Hernandes na esquerda Então é ele que eu vou contratar, galera No caixa A gente tem 117 mil coins E eu tô investindo a grana cada vez mais Eu tenho muita carta guardada pra vender Aí ele não tem cooperado muito Nos DMEs, né A gente não tem lucrado muita grana Porém eu tenho investido bastante em jogadores E assim que vier uns DMEs bacanas A gente vai conseguir saltar muito mais Do que a gente tem de dinheiro hoje, tá Então eu não pretendo pegar a grana E sair comprando um zagueiro no mercado Ou um Theo Hernandes em forme Ou enfim, uma esquerda de novo aqui Eu não pretendo fazer isso por enquanto, tá galera Eu vou mais na cautela E vou trocar somente Quando tiver bastante grana mesmo Pra um cara bem interessante Que vai render um pouco mais de tempo no clube, tá No caso do um titizagueiro Vale muito a pena Porque meus zagueiros são morinhos comuns E são muito fracos, tá A gente aqui nos objetivos A gente fez aí Deu uma boa avançada, né A gente completou aqui o bronze, né E eu vou conseguir pegar o Balogun Acredito eu também Bem nos últimos dias ali, né E eu tô fazendo aqui, galera Pra vocês terem uma ideia Essa vitória 1 contra 1 Eu já conseguiria pegar O pacote Ouro Premium E o pacote 5 jogadores 84 mais Só que eu não posso abrir Porque eu tenho o cemitério E algumas cartas que eu vesti pra fazer trade Então, o que eu vou fazer? Isso aqui eu vou abrir mais pra frente Num vídeo pra vocês verem, tá Ainda tem 4 dias pra mim vender Meus jogadores lá Então, tô de boa Não vou perder isso aqui E eu tô fazendo aqui, ó O Lindstone Falta poucas partidas pra acabar também, né É... Pra pegar de vez Ele definitivo aqui Faltam 7 jogos É... Eu tô fazendo devagarzinho Sem muita pressa É... Que mais que nós temos aqui? O Nuno Tavares eu não vou fazer mais E aqui eu vou fazer Falta 8 partidas aqui Posso jogar no level mais fácil No squad bell Deixar parado lá, né E pra pegar o ginolão de empréstimo Pra nós jogar com ele Ver como é que é Pelo menos uns amistosos Pra ver se ele é o bichão mesmo ou não, tá? Então mais pra frente eu vou fazer isso Só pra testar a cartinha dele E tirar essa dúvida aí Além do mais que dá uns pacotinhos também, né Um pacote de 5 jogadores 80 a mais Essa continha precisa bastante Outro detalhe Outro detalhe O gol willy Eu comecei aqui Só por... Por começar Eu fiz no Division Rivals Uma partida Uma assistência aqui Meio que sem querer E é um jogador que com certeza Eu vou fazer também, mano Se tem 4 dias Nos próximos dias Eu vou correr atrás Pra acabar Beleza? Galera Pra encerrar o nosso videozinho A parte importante que eu prometi Como é que faz pra fazer rápido Pra colocar rápido os jogadores no DME, tá? Eu vou pegar um DME aleatório aqui Na verdade já tem aqui Estufe a rede Paga um pacote de 2 jogadores ouro raro Eu não vou concluir o DME Eu só vou mostrar como que eu faço pra ser rápido O que que eu faço, galera? A primeira coisa que a gente tem que definir Pra fazer rápido aqui A troca de jogadores Certo? Eu vou mostrar o basicão E depois vocês vão ter que prestar atenção Voltar o vídeo Pra aprender direitinho Primeira coisa Você vai lá no atacante E aperta o quadrado no Playstation, né? Ou no Xbox O botão que seria igual ao quadrado Você aperta lá Vai aparecer todos os jogadores Certo? Ó, acabei até Deixou de novo Vamos lá Quando você vai Vocês Não sei se vocês vão conseguir acompanhar, tá? Mas no outro lado Na outra coluna, tá galera? Você tem ali, ó Abaixo do nome do Pelé Se você ver Na esquerda você tem Geral Ritmo Tudo na coluna, né? Geral Ritmo Finalização Passe Condicionamento Defesa Físico E Deve ser partidos O ENT ali Certo? Embaixo daquilo ali O que que diz, galera? Troca múltipla Você vai apertar o botão Que tá dizendo ali Pra fazer a troca múltipla Apertando uma vez Ele desaparece Aquela parte que diz Troca múltipla Ele vai dizer atualizar resultados Aí você não mexe, tá? Aí você vai pro lado Beleza? Vamos botar Digamos que eu fosse botar o Ibra Botei o Ibra Beleza? Depois de botar o Ibra, mano Você tem que trocar de posição Não sai daqui, tá? Tem que trocar de posição Certo? E aí você vai mexer no R1 Ou no L1 No R1 ele vai avançar pra um lado No R1 ele volta Certo? Então se você for no L1 Depois que você tiver ali Na posição Você consegue acompanhar No campinho embaixo Lá mudando Olha lá pra você ver Que a bolinha tá mexendo no Ibra E mexeu pra uma posição vazia Você aperta o triângulo No play state E vai aparecer essa aba Você aperta de novo o triângulo E vai aparecer todos os jogadores Que você tem Desta posição Beleza? E aí eu vou lá Eu boto um Pulo pro lado no L1 No R1 na verdade, né? Coloco o Mictalian Pulo pro lado no R1 E coloco o Carlos Gil Beleza? Pulo pro lado E agora é volante Pô, não é mais a mesma posição Então o que eu vou fazer? Apertar o triângulo de volta E ele vai aparecer Todos os volantes que eu tenho no clube Certo? Existe uma maneira De você colocar melhor ainda Que é essa aqui E aí você escolher Aquilo que você quer Então eu tô aqui Mas eu não quero qualquer volante Então eu vou apertar triângulo E eu vou escolher aqui Eu quero um volante da Premier League Certo? Aperto o triângulo de novo E vai aparecer só os volantes Que eu tiver da Premier League Beleza, mano? Ah, dois volantes Aqui é um volante Pulo pro lado É um volante O lateral esquerdo Agora é lá da Liga da Itália Ligeirão, olha lá Vamos pra Liga da Itália Triângulo E... Tá aí o volante O lateral esquerdo Da Liga da Itália Beleza, mano? É assim que você faz, ó Rapidão Óbvio que eu não vou mandar Esses jogadores nesse DM Mas foi só um exemplo Então tá aí, galera Espero ter ajudado vocês Se não entendeu ainda É só ir devagarzinho Escutar Ver o vídeo várias vezes Que vocês vão pegar Depois que você aprender a fazer uma vez Vocês não esquecem nunca mais Beleza? Espero ter ajudado vocês aí Obrigadão pelo apoio de todo mundo Tamo junto E se esse vídeo te ajudou Deixa o like E diz ali embaixo TNF, brigadão Ajudou bastante Eu quero ver se realmente Foi importante esse vídeo Fui, maninhos Um abraço, TNF Até o próximo episódio TNF